Olá a todos, eu me chamo Andréia Ramos da Silva, sou aluna de iniciação científica e vou apresentar o projeto intitulado Ciências de Alimentos na Pandemia. Esse projeto foi feito em parceria com aluna Manuela Toledo de Jesus, que é a monitora da disciplina Bioquímica de Alimentos. A nossa orientadora é a professora doutora Maria Gabriela Belo Koglitz e nós fazemos parte do Laboratório de Biotecnologia que funciona sob a alçada do PPGAM, o Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição. O projeto de pesquisa vinculado à iniciação científica trata da aplicação de peptídeos bioativos da clara de ovo em pó. Para obter esses peptídeos é feita uma hidrolise enzimática e a partir desse processo nós testamos diferentes concentrações de hidrolisado na conservação de homogenatos de pescado, frango e suíno. Todavia, diante do cenário de pandemia provocado pelo Covid-19, nos foi imposto o isolamento social que suspendeu as atividades presenciais. Para que o nosso contato com a ciência de alimentos não fosse interrompido, foram traçados novos objetivos. A proposta feita foi o acompanhamento dos eventos e entrevistas realizadas pelo PPGAM e acompanhamento do CIAN, edição especial de 2020, professores, ambos com grande conexão com as atividades do projeto de iniciação científica. O projeto de iniciação científica tem por objetivo ampliar os conhecimentos na área de ciência de alimentos, além de proporcionar maior proximidade da carreira acadêmica porque nós estamos constantemente em contato com a orientadora e também com os alunos da pós-graduação. Com o isolamento social, foi proposto o acompanhamento dos eventos virtuais, com o objetivo de enriquecer o arcabouço teórico em ciência de alimentos, que nos dará maior capacidade de aplicação prática no laboratório, além de melhorar a habilidade de solução de problemas. Na metodologia, foi feito o acompanhamento síncrono ou assíncrono das entrevistas e eventos disponibilizados pelo PPGAM. As entrevistas acontecem no perfil do Instagram, e no canal do YouTube, com formato de bate-papo científico, e são transmitidas todas as quintas, às 19h, que foram iniciadas em 14 de maio de 2020. Sempre contam com um professor do programa como entrevistador e um vicente da pós-graduação, que apresenta um breve histórico do seu currículo e, em seguida, discorre sobre a pesquisa desenvolvida. Já o CIAN, foi transmitido ao longo dos dias 17 a 21 de agosto de 2020, das 18h30 às 21h, no canal do YouTube. Apesar do acompanhamento ter sido de forma integral, para fins dessa apresentação, foram selecionados alguns temas, de acordo com o interesse das duas russistas. O primeiro tema abordado foi abordagem metabolômica na análise de alimentos. A metabolômica é o estudo dos metabólicos presentes em determinado organismo em dado momento. A principal ferramenta analítica para o estudo é a espectrometria de massas, cuja maior vantagem é avaliar uma ampla quantidade de compostos em uma única análise. Esse estudo busca elucidar a composição fenólica no grão de trigo. Os compostos fenólicos são metabólicos secundários, ou seja, são produzidos pelo metabolismo secundário da planta, além de possuírem uma ampla gama de bioatividades, são benéficos à saúde e, por isso, despertam o interesse tanto da indústria alimentícia quanto da indústria farmacêutica. Os compostos fenólicos são encontrados nos alimentos em diferentes formas. Eles podem ser encontrados de forma livre, ligados a macronutrientes ou à parede celular. Na fase atual do estudo, foram identificados 237 compostos em muitos isômeros e isoformos. E como se trata de um trabalho em andamento, esse é somente um resultado parcial. O segundo tema escolhido é recursos marinhos como fontes de ingredientes alimentícios funcionais. Para esse estudo, foram escolhidas as macroalgas, que são um tipo de alga visível ao olho nu e que crescem fixas ao substrato, formando florestas marinhas. O consumo humano de macroalgas é antigo na população oriental, mais especificamente no sudoeste asiático. Porém, também é comum em países de mares frios. As macroalgas despertaram tanto interesse na indústria que, aqui no Brasil, o seu cultivo foi liberado pelo Ibama em 2008. E a fazenda de algas vai do litoral de São Paulo até Paraty. O seu cultivo é feito em alto mar, com as mudas presas em telas, expondo as macroalgas nas correntezas. E é para se defender dessas correntezas que as macroalgas produzem carragena. E é justamente a carragena o elemento funcional desse recurso marinho que é usado como espessante ou aglutinante. No estudo, a carragena foi obtida por extrusão termoplasmática e teve avaliado seu efeito prebiótico in vitro. Por não ser muito solúvel, a carragena teve que ser usada em baixas concentrações. Após o processo de extrusão, a solubilidade melhorou, aumentando o conteúdo de fibras solúveis, que resultou na carragena tendo efeito prebiótico duas vezes maior do que os produtos comerciais mais vendidos, além de efeito bifidogênico. Esse dado foi comprovado em cultura de bactérias e esse estudo resultou em depósitos de patente do produto e do processo. O terceiro tema é efeito de bebidas bioativas in vivo e in vitro. Para esse estudo foram usados extratos e sucos de duas frutas amazônicas, o murici e o taperebar, mais conhecido aqui no Rio de Janeiro como cajá. O modelo em vivo foi composto por roedores. A estes roedores foi oferecida uma dieta hiperlipídica que levou a danos hepáticos, modificação na produção das enzimas hepáticas e aumento de apoptose nos tecidos. Esses danos foram encontrados na avaliação do plasma, do tecido e das células hepáticas dos roedores. Foram ofertados sucos das frutas separados e um blend com as duas. Quando os animais recebiam a bebida, mesmo com a dieta hiperlipídica, havia melhora do quadro, especialmente da atividade antioxidante nas células do tecido hepático. Então, acredita-se que a ação antioxidante seja responsável por reverter o quadro danoso da dieta. Já o modelo in vitro usou duas linhagens de células, uma parenteral e outra desenvolvida em laboratório com resistência a quimioterápicos. No modelo de célula, o objetivo foi inverso ao de roedor. Enquanto no fígado desejava-se reverter o quadro de apoptose, na célula o objetivo é justamente induzir a morte celular. E tanto as células parenterais quanto as resistentes responderam ao tratamento com o extrato, permanecendo em fase estacionária ou sofrendo apoptose. Houve uma redução de mais de 50% das células cancerosas. Sendo o murici, tanto o extrato quanto o suco, o que apresentou melhores resultados. O quarto tema é filmes biodegradáveis à base de caqui. Primeiramente, os filmes biodegradáveis são com as estruturas finas, flexíveis e que se formam de maneira independente a partir de uma complexa rede de polímeros. O caqui foi escolhido devido a sua composição de carboidratos, porque as fibras auxiliam na firmeza e resistência do filme, formando a rede polimérica. E os açúcares ajudam como plastificantes, dando flexibilidade e malhabilidade aos filmes. Para a produção do filme de caqui, foi utilizar a técnica de casting, na qual se espelha a solução filmogênica numa placa lisa e se espera a secagem. Com a desidratação, ocorre um rearranjo da estrutura interna formando as redes poliméricas. A polpa do caqui foi priorizada na produção, utilizando entre 50% e 100%, além dos aditivos mais baratos para controle de custo, nesse caso a pectina e o glicerol. Os filmes foram caracterizados pelas propriedades mecânicas, barreira a vapor d'água, coloração, transparência, propriedades antimicrobianas, solubilidade em água e foram aplicadas em vegetais minimamente processados. O resultado foi um filme de natureza altamente hidrofílica, muito solúvio em água e com grande permeabilidade a vapor d'água. No caso desse estudo, o objetivo do mestrado foi determinar se era possível produzir um filme a partir de caqui. E no doutorado vai-se buscar a melhora das características não satisfatórias. Por último, nós fizemos o acompanhamento do Cian, edição especial de 2020. O Covid-19 não trouxe somente uma pandemia, mas também uma epidemia de informações que, na maioria das vezes, era falsa. Nunca se teve tantas fake news na área da saúde como agora. Com o isolamento social, a economia sofreu bastante. Alguns negócios ruíram, outros tiveram um crescimento sem precedentes e também tiveram aqueles que se reinventaram para não fechar as portas. A quantidade de pessoas que passou a pedir não só refeições, como também mantimentos em domicílio, levantou questões sobre a segurança dos alimentos. Apesar de ter sido comprovado que os alimentos não foram identificados como formas de transmissão, uma infecção ou uma intoxicação alimentar poderia levar os consumidores a precisarem de atendimento hospitalar, provocando exposição a um grande número de infectados. E foi nesse ponto que a importância da ciência de alimentos ficou mais evidente, porque ela é a base de toda a industrialização e processamento dos alimentos. No meio de tantas empresas falindo, a indústria de alimentos não parou. E com essa demanda, a segurança dos profissionais que trabalham na produção e o fornecimento de alimentos seguros foram garantidos por profissionais de ciência dos alimentos. Ainda que eles sequer sabem com o que fazem parte da área. Para a população em geral, ficou alerta do cuidado com a saúde, visto o número de vítimas fatais com complicações associadas a doenças crônicas, tal como obesidade e hipertensão. Por fim, foi posto um holofote no quão grave é o descaso com a ciência no Brasil. E é na ciência que as respostas para essa pandemia e para outras que fatalmente virão estão. É muito importante que as universidades sejam valorizadas, porque atualmente sofrem um processo de sucateamento por parte do governo, com cortes e faltas de investimento. Diante de tudo isso que foi dito, o ideal realmente teria sido trabalhar em laboratório com professores e os companheiros de pesquisa, seguindo o plano de estudos pré-determinado. Mas como não foi possível, é válido dizer que o isolamento possibilitou adquirir uma nova perspectiva de ensino, considerando a oportunidade de estudar novas linhas de pesquisa no mesmo tema do projeto original e outros dentro da ciência de alimentos. Essas são as minhas referências. Muito obrigada!